Vou tirar uma foto aqui, eu devo fazer Tá valendo Vai Não caiu, tá vendo? Ai, Marcos, você consegue Marcos, uma amarela, orelhudo Você não sabe Vai matar uma só Ai, Marcos, já passou 25 segundos Agora eu consigo 30 segundos Vai, Marcos, vai que dá Ih, agora atrapalhou Vai logo, vai logo Não perde tempo não Aí, vai, vai, mata essa aí que vai dar Não vai Cadê?